Música Bom dia família Romiguinho pelo mundo, tudo bem com vocês? Hoje estamos no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju Além das belíssimas praias e esse sol que tem dois, três pra cada pessoa aqui É muito forte, é muito quente Também tem um mercado municipal Onde as coisas são um pouco diferentes do que a gente está acostumado a ver E nós estamos indo fazer um passeio pela cidade E a gente vai dar uma passadinha lá no mercado e vamos ver alguns outros pontos turísticos Vem aí com a gente, a família Romiguinho já está Todo mundo já preparado já pra sair já com as motinhas A nossa casinha vai ficar aqui nesse estacionamento Onde tem vários motorhomes E bora lá conhecer esse mercado e a orla aqui de Aracaju Bora lá Música Música Bom galera, chegamos aqui E mais um ponto turístico aqui Aqui de Aracaju Tem várias estatuetas Como vocês podem ver aí E cada uma tem um significado Que tem as leituras Aqui é hebraico né Toda estatueta tem a sua história Seu significado O Cacaticalena ali Bom galera, chegamos aqui no mercado municipal É, Lauro de Freitas É, Lauro de Freitas É, Albano Franco Albano Franco, Albano Franco Eu estou ficando louco Lauro de Freitas foi onde a gente ficou ali em Salvador Estou ficando louco Albano Franco Mercadão Albano Franco Vamos lá pra dentro lá Pra gente conferir Como é que funciona aqui Que é diferente né Atrapalhando as nossas gravações aqui Mas vamos lá Ali dentro ali Que é diferente né Da gente que é do interior ali de São Paulo Não tem esses mercados assim Bora lá conferir Colocar minha máscara Olá lá conferir Bora lá conferir Música Aí galerinha, pra quem curte pimenta, vamos aqui numa área aqui, que o negócio aqui deve ser tanto, dá uma olhada a quantidade de pimenta que tem aqui, tem muita pimenta, vários tipos, não sei nem explicar, mas é muita pimenta Tem muito tempero, né, aqui no Nordeste as comidas são bem temperadas, né, a gente pode encontrar com muita facilidade aqui no Mercadão todo tipo de tempero Várias, tem várias barraquinhas, né, vendendo vários temperos, saca só É bem maluca aqui, a gente encontra ovo, legumes, verdura, fruta, macaxeira, pimenta, é meio tudo que embolado, essa parte, né, depois a gente vai pra outra parte que eu vou chegar daqui a pouquinho Mas é bem diferente do que a gente tá acostumado, né, a gente tá aqui mostrando isso tudo aqui pra vocês, beleza galera? Então galera, quem aí nunca ouviu dizer em castanha de caju, castanha do Pará, que aqui a gente tem várias delas, né, tem doce, tem ela com queijo, tem salgado, tem ela natural, diversas Vamos ver se a gente consegue uma decustaçãozinha ali, bora lá Tem até um chip de banana doce O cacá aqui já tá ficando até com fome, né, não gosta de ir a comer muito, tal, tal, né, esse cheirinho assim de tempero, ó A gente vai andando, vai andando, vocês podem ver, ó, que ele é bem grande E ele é muito largo E todo local que a gente passa tem especiarias, né, é uma característica, né, como eu já disse, bem bacana É muito grande, galera Não tem só esse andar, não, né? Não, tem mais andar Tem mais pisos, né? E eu ia falar aqui, ó, do cheirinho aqui dos temperos Rapaz, é o gordinho aqui falando, é muito gostoso Eu só como só o base Só o base Olha lá, ó, e mais castanha Castanhas Verduras, legumes Mais especiarias ali no fundo, ó Tem muita coisa, gente Ovos Vamos rodando, vamos rodando Galerinha, chegamos aqui na sessão aqui de farinha, né Farinha, grãos Tem muita coisa, ó Gente, a gente que é meio leigo do assunto, né Meio ignorantão Tem tanta farinha aqui que nós nem sabemos aonde uma vai, a outra Uma ou outra vai, porque é muita coisa, muita coisa Olha uma olhada aí E aí Galerinha, é muita coisa de verdade. Olha lá, até onde vai as especiarias, as farinhas, os grãos, ficando aqui de um lado. Do outro lado é fruta, poupa, verdura, legume. Não pense que acabou ainda não, vai até lá na frente. Isso tudo é um pedaço do mercadão. Tem o mercado de peixe, que a gente está indo para lá agora, e o mercado de peixe, o mercado de pescados, e o açougue, o mercado de carne. Estamos indo lá para vocês conferirem, é bem legal. Fica aí. Galerinha, chegamos aqui no mercado de pescados, né? Eu vou ficar com a máscara, porque aqui é bem apertadinho, e tem bastante gente. Mas eu vou filmando para vocês, e vou tentar falar. Com a máscara vai ficar ruim, e tem muita gente falando alto. Mas bora lá conhecer. Bom, galerinha, eu não conheço muito de peixe, né? Sou muito fraco para peixe, mas aqui a gente encontra uma diversidade, olha aí. Bom, galerinha, eu não conheço muito de peixe, mas aqui a gente encontra uma diversidade, olha aí. E aí, galera, para quem nunca viu aí, né, como uma raia fica depois que limpa ela, ó. Aqui são as raias, ó. Já está limpa, já pronta para o consumo. E tem também bastante peixe, né? Olha aí, ó. Bom, galerinha, como vocês viram aí, tem muito peixe. A gente veio aqui, uma semana atrás, tinha mais ainda, né? Que estava perto das datas festivas, e tinha mais peixe, né? Porque o consumo era maior. Agora nós estamos indo no mercado de carne. Bora lá! Bom, galerinha, chegamos aqui no mercado de carnes, né? O que a gente vai encontrar aqui bastante é que é miúdos, né? E é um sistema diferente, né? Onde a refrigeração não fica em câmeras frias. É um negócio bem bacana. Bora lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas dá a entender que são os minutos de vários segmentos de bovino, de porco, de frango, de carneiro E é tudo comercializado assim ó, nesse mercadão Bom galera, agora estamos subindo essa rampa Né ó, ó o Cacá tá subindo, a gente vai subir E aqui na parte superior É onde vende roupas, acessórios pra celular Vende um monte de coisa Nós vamos dar um giro aqui pra vocês verem E eu não disse que vocês iam se surpreender com o mercadão aqui de Aracaju Muito grande, diferente de tudo que a gente conhece né Nós estamos conhecendo ainda Esse Brasil aí E bora desbravar aqui o mercadão E começa A andar Hoje se trata de um dia De uma segunda-feira Propriamente dita E nós estamos vendo que não tá todas as lojas abertas Nós já passamos daqui outro dia E tava, tinha muita loja aberta Bom galerinha Estamos saindo daqui Do mercadão E tamo indo conhecer a feira de artesanato Daqui de Aracaju E dá uma olhada aqui A quantidade de pombos né Nós fazendo fuleiragem aqui em Aracaju né Nós já não gosta né Tamo aí Galerinha, conhecemos ali o mercado municipal E agora tamo indo aonde? Aqui no mercado de artesanato Bora lá conferir Você viu lá que o mercadão é bem bacana E agora a gente vai ver os artesanatos Aqui em Aracaju É galera, aqui também é bem grande Bem bacana Tem muita loja e muito artesanato aqui pra conferir Vou mostrar aqui pra vocês Isso aqui é só o começo aqui Acabamos de entrar aqui Já nos deparamos aqui Uma imensidão de lojas aqui Artesanatos, roupas Muita coisa aqui Aqui ó Muita coisa aqui E aí E aí E aí Tem muita loja aqui pessoal, olha só, formou um círculo aqui ó, de lojas, pra gente conhecer aqui ó, isso tudo aí ó, tem lojas e mais lojas, é bem bacana também, bem grande. Olha aí ó, tem a parte de venda de plantas, temperos, corrigindo aqui pessoal, não é tempero, é ervas medicinais, erros de gravação. Agora também entrando aqui ó, no setor das flores, vou mostrar aqui pra vocês, tem rosa, margarida, tem muita coisa aqui ó. Pena que aí do vídeo não dá pra sentir o aroma gente, mas tá uma, um cheiro muito bom aqui ó, perfume de flores. Pessoal a gente saiu ali ó, ali também do mercado ali de artesanato. Então, passamos aqui pelas flores e agora tem outro mercado aqui ó, outro mercado não né, a outra parte aqui, pra gente olhar aqui também ó. Tudo artesanato, é bem amplo aqui ó. Tchau. Bom dia, bom dia amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia Tá muito quente aqui, viu galera? Fizemos uma paradinha aqui pra tomar uma coca Tá estupidamente gelada Tá boa, hein? Essa daqui de garrafa É melhor Servidos? Bora se refrescar aí com uma coquinha E aí, galerinha? Café da manhã especial Aqui é assim, ó No café da manhã Inhame Macaxeira, cuscuz Carne de sol Carne ao molo Bife acebolado Carneiro Rabada Ou sarapaté? Vocês encaram o café da manhã assim? Sei não, eu não acho que eu não... Que eu não dou conta não Bom, galera Estamos chegando aqui ao fim desse passeio No próximo vídeo a gente vai estar mostrando as praias de Aracaju Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo aí do Mercadão Que pra gente é uma coisa nova e a gente quis trazer aqui pra vocês aqui o artesanato E quem não é inscrito Se inscreve aqui no meu canal É de graça Não dói Curte aqui embaixo Compartilha com seus amigos E vem com a família Home Game pelo mundo! Música 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 Música